E perdendo o caminho sozinho, calculando a rota Mete as cara, o destino onde eu soube Eu entrei com os dois pés na porta Hoje ela pede Pandora, chora e implora Não quer vir fora, cara Pra da Milano na estampa Pede pra trás e da praça Por causa da goia